Bom, como eu contei, já tinha mais ou menos uns 4 anos que eu estava atrás disso, e não sei o que acontece, mas as pessoas tendem a esconder as oportunidades, pelo menos é o que eu sinto, é o que eu percebi. E eu pensava que isso era um projeto de uma universidade, algo assim, muito longe, que eu não poderia participar, né? Tipo assim, algo difícil, impossível de entrar. E aí, no final do ano passado, eu descobri que o Brasil estava com uma parceria desse projeto, e aí que eu fui procurar e acabei descobrindo. O projeto se chama IASC, que é International, Colaboração Internacional de Busca aos Estróides, alguma coisa assim. É IASC, I-A-S-C, IASC. A gente colocou, eu coloquei o link, peraí. Você tem um link, hein? Eu mandei aqui no link, para a gente subir aqui a chave de novo aqui, é esse aqui, né? Isso. Eu mandei o link. É esse aí mesmo. E aí, eu cheguei nesse site e descobri como é que funcionava. É o seguinte, você pode participar, independentemente da sua idade, enfim. Qualquer pessoa pode ser um cientista cidadão. E aí, você faz o cadastro no site, é necessário que você tenha uma equipe. Você não pode se cadastrar sozinho, pelo menos ali três pessoas, eles pedem. E aí, eles vão fazer um treinamento com você. Você vai aprender a usar o software astrométrica. Basicamente, você só tem que ter o software astrométrica e tem que ser pelo computador. Não dá para fazer pelo celular. E aí, você vai fazer esse cadastro, eles vão fazer esse treinamento. E aí, durante um mês, você vai receber imagens do telescópio Power Stars, que fica no Havaí. E aí, eles vão mandar um monte de fotos. Você vai usar esse software, que ele vai empilhar de quatro em quatro fotos, geralmente. E aí, você vai procurar lá um objeto que tem as características que eles ensinam para a gente, né? Que, geralmente, ele tem um deslocamento igual nas quatro imagens, ele vai fazer um deslocamento. Ele, geralmente, tem um formato arredondado, né? Que você consegue ver na foto. Enfim, é basicamente um pixel na imagem. É muito pequenininho. Não é difícil de fazer, mas você tem que ter duas coisas. Tempo e paciência, porque, igual eu falei, eu custei de encontrar o primeiro. Tem gente que, na primeira foto, acha, porque é um pouco de sorte também. Você não sabe para onde que... Na verdade, você até sabe para onde que o telescópio está apontando. Mas você não sabe se vai ter algum asteroide passando ali naquele momento. E aí, você faz um relatório sobre cada um que você encontra. A gente acaba encontrando um monte. Para eu ter achado esses quase 50, eu devo ter marcado, sei lá, uns 500. Mas o que acontece? Se alguns já foram de outras pessoas que já encontraram anteriormente, mas eles precisam de ser observados mais de uma vez, né? São, sei lá quantas vezes. São muitas vezes que eles têm que ser observados até ser considerado uma descoberta. E aí, no final do mês. Cada campanha tem um mês. Eles chamam esse mês que você vai analisar essas imagens de campanha. Você ganha um certificado. Certificado bem bonitinho lá, com o logo da NASA, do Pan Stars e tal. E aí, depois, tem os outros processos que eu realmente não sei exatamente, quanto tempo que demora. Porque é muito variável. Tem alguns que demoram algumas semanas. Tem alguns que demoram anos. A maioria demoram anos. E aí, ele vai ter que ser reobservado. Os asteroides, primeiro, eles vão para as preliminares. Depois, eles vão para provisórios. E, por fim, você tem essa oportunidade de nomear. E eu acho muito bacana essa ideia. Porque é muito raro. Pelo menos, de tudo que eu já li a respeito, é muito difícil você poder dar o seu nome ou o nome de alguém que você gosta para um corpo celeste. Para a cratera da Lua, é quase impossível. A cratera fantasma, eu lembro do professor falando, que eu acho que a pessoa tem que ter morrido há pelo menos cinco anos. Posso estar falando errado, mas... Eu lembro dele falando algo assim. Eu achei que era para tudo. Mas acho que é para a cratera. Para cada um tem uma regra. Igual, por exemplo, para asteroide, é mais de boa, mas depende. O asteroide, ele tem que estar no cinturão principal, ali nas órbitas entre Marte e Júpiter. Ele não pode ser um Neo. E, por exemplo, nesse programa, você tem a oportunidade, é mais raro, mas já aconteceu alguma vez. De você encontrar algum outro objeto que não está, né? Tem um outro nome. Quando esse corpo, ele está sem estar no cinturão principal de asteroides. Ele está meio perdido. Estranho. Estranho. É. O pessoal perguntou se é em inglês aí, a linguagem dele. O que acontece? Não entendi? É em inglês? Quando você entrou lá, todo o processo é em inglês, né? Sim. É tudo em inglês. Só que o que acontece? Como o Brasil firmou essa parceria no ano passado, barra esse ano. Esse ano eu estou na segunda versão. Eu fiquei sabendo no ano passado, tipo assim, quando eles acabaram de fechar as inscrições. Aí eu só pude participar esse ano. Mas, quando você faz o cadastro diretamente no IASC, vai ser tudo em inglês. Mas se você cadastrar pelo MCTI, para esse ano já acabou, para ano que vem, provavelmente vai ter mais. Aí eles fazem o treinamento em português. E eu indico a fazer pelo MCTI. Por quê? Porque eles dão mais suporte do que fazer diretamente no site. Pelo menos foi o que eu senti. E é tudo em inglês, mas assim, é muito de boa. É muito tranquilo de participar. O mais difícil, na minha opinião, é o software. O software astrométrico dá todo tipo de problema possível. A gente custou a conseguir fazer funcionar no computador de todas as equipes. Acho que... Ele é para o quê? Para o Windows, o software? É. Acho que não funciona em Mac. Se não me engano. Acho que não funciona. Tem que ser o Windows. Você mandou um link aqui, o Google. Essa aí é a inscrição que a Lovani colocou aí. Foi de abril a maio deste ano. Então, provavelmente vai abrir. Durou até mais. Foi até recentemente, ainda estava o tempo. Se não me engano, acho que até uma que eu estou participando agora ainda é do MCTI. Mas enfim, você tem que fazer a inscrição logo que abre, porque muita gente quer participar. E boa parte... Vocês devem ter lido. Eu não sei vocês, mas muita gente foi parar. Na imprensa, por causa dessa história de detectar asteroides. E a grande maioria eram da minha equipe. Porque o que acontece? Para cada equipe vai ter um líder. E aí, como eu que tinha achado essa oportunidade, eu falei com o pessoal. Se vocês quiserem participar, vocês entram na minha equipe e eu treino vocês. Eu treinei muita gente nessa cação dos asteroides. Ensinei no YouTube. Enfim, falei o seguinte. Essa é uma oportunidade boa e eu acho que todo mundo deveria participar. Então, divulguei em geral. Porque eu acho que as coisas deveriam ser assim. Não foi feito para mim. Foi feito para que todo mundo tenha oportunidade. Ou seja, esta é uma oportunidade boa e eu acho que a gente vai Voltar sobre isso. Eu amo serra. Não foi feito para mim. Eu amo serra. Eu amo serra. Eu amo serra. Quem é que eu amarei? Professor Guitenciara. Eu amo serra aqui eu amo serra aqui. Eu amo serra aqui fora.